Música Tamo junto galera, canal clandestino channel Fazendo yoga pra manter a calma Porque Sabe aqueles dias que você acorda Que não deveria sair de casa Hum, hoje é um deles Hoje é um daqueles São Seis horas da tarde Seis horas da tarde Temperatura 20 graus, tô suando igual não sei o que Só deu merda Só bosta Nossa senhora Já do começo quando eu saí do pátio, merda Tipo os caras travaram meu caminhão no meio lá Que eu tive que mexer uns 5 caminhões lá pra tirar o meu do meio Vou carregar lá Descarregar no primeiro lugar Dar um B.O. lá O cara falando É não sei o que lá É não sei o que lá É não sei o que lá das quartas Aí deu lá Descarregou Tudo mais, beleza Fui no porto O cara entrou com uma empilhadeira dentro do baú lá atrás Né, tô com a geladeira E garrou ali na Naqueles ferros Né, tem uma chapa de ferro na lateral Que a gente usa pra colocar os ganchos da cinta, né Pra segurar a carga dentro O cara O cara enganchou a empilhadeira Naquele sal arrancando tudo Pronto Ficamos lá parados lá um monte de horas Porque eles falam Não, a gente não vai carregar essa merda Nessa carreta Essa merda Nessa carreta Não é minha, cara Carregar Né, depois de muita discussão Porque aí a gente tem que ficar resolvendo O problema dos outros, né Como se fosse problema meu O problema do cara da empresa Do dono da empresa E do dono da carga Não O motorista é sempre o buraco do cu Sabe o buraco do cu Que fica só ali no meio Passa merda o tempo todo Pois é Essa é a vida do motor O buraco do top Só leva ferro E as duas bandas ali Fica ali, né Batendo uma na outra Se ele no meio Pegando a bundada De um lado do outro, né Tipo Desse modelo Puta Que pariu Carrega Tudo mais Vou lá Descarrega Recarrega Tô voltando pra Quarta Quinta entrega do dia Tem uma porra De uma Quando chegar lá em cima Eu vou mostrar pra vocês De umas paredes lá Que Dentro da carreta Dentro lá do baú Que serve pra separar O congelado Da parte fria Quando tá carregado Congelado Que tem carregado os dois Ela tem tipo Uma parede de isolação Pra Pra dividir Essa bosta Quebrou lá de cima E o negócio Não fica enganchado Lá em cima Não dá pra o cara Passar de baixo Pronto Vou ali na última entrega A última Só pra entregar É voltar pra casa O cara recusa a carga Olha lá Ela colocou lá Rejeitado Ou seja No seu Fio Fóris Aí discute com o patrão Discute com o cara Da empresa de novo Discute com não sei quem Discute com não sei o que lá Discute com não sei mais o que lá Aí ele dá Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí começa Naquela lavação de bola Começa a lustrar suas bolas Coloca uma bolinha E fica Engraxando elas Eu te pago mais Eu te pago mais Porque eu fiquei Nossa Fiquei puta Fiquei doido Pistola Pediu pra me levar Essa merda Lá pra cima de novo Meu bicho O meu horário Acaba às seis e meia Eu tenho meia hora Pra onde eu tô aqui Pra chegar lá em instância Lá perto do aeroporto Parar lá Abrir as portas Colocar lá na beira Os caras vão descarregar Essa merda Vão colocar essas bananas Aqui não sei aonde Talvez no rabo deles Pra trocar de carreta E outro motorista Tá vindo com a van Lá embaixo Lá da empresa Pra dirigir até lá em cima Pra me pegar a van E voltar pra casa Porque eu não tenho Mais horário pra dirigir Acabou 15 horas Vai dar 15 horas Foda Foda Fodástico E o cara é tão rabudo O patrão Que não tem trânsito nenhum Tá livre É 25 Tá Olha aí Olha só que beleza O bicho é tão cagão Mas tão cagão Mas tão cagão Mas tão rabudo E eu fiquei rezando Pra achar aquela ponte ali Parada Eu pensei Filho de uma égua Você quer ver Agora eu quero pegar aquela ponte ali Não vermelha ali no mapa Eu quero pegar aquela preta Pra essa bosta ficar parada ali E o cara O bicho é cagão demais Tá livre o trânsito Livre Livre Vai ser cagão Vai ser cagão Lá nos quintos inferno É porque você tem O horário até as 15 Pelo amor de Deus Mas eu vou acabar o horário Com 15 horas Então E lá em cima Eu tenho que dirigir Pra voltar pra casa Porra E nem só mais 15 horas Eu te pago Eu te pago Eu pago mesmo Porra Enfia a mão no bolso Caralho Não trabalha pela graça do povo Não trabalha por isso aqui Olha vamos estourar 18, 20 horas aí Direto né Pedalando igual maluco Bravo Chegar lá Vou parar lá Vou mostrar pra vocês O negócio que quebrou E aí vou pegar a van Vou dirigir Vou voltar com a van É isso Faz as filmagens também Só pra Complementar aí A novela branática Que a gente mostra Só coisa boa né A gente só mostra O lado fácil né Tipo manobrando Em lugar fácil Entrando dentro Do centrinho da cidade Ali que é fácil Então vou mostrar mais Essa coisa que é fácil Não é problema São detalhes Não é problema São detalhes Pra ser um problema Você tem que ver como um problema Filosofado Bora chegar lá Nesse caramba lá Chegamos 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 6 e 22 Tem 8 minutos Só pra parar Nós já tamo aí Só falta A perebita Aí na frente 1.902 Bolas Pra não falar A retrovisão Estilante Triumph Sabia que a Triumph Tinha carro também não Faz o Corsair 2 Ou melhor Faz o Corsair 1 Olá clandestino Tá estourando As 15 horas Meu braço Reta final Reta final nada Porque eu tenho que só chegar aqui Como se diz Quem vai parar O caminhão Ou melhor Quem vai parar O meu cartão Porque daqui Eu tenho que dar mais Uma hora Duas horas De direção Até chegar lá embaixo Só que a gente vai na van Então Essas porra Desse cartão Quem descansa É o cartão E o caminhão Não é a gente que descansa Isso aqui é foda Entrar ali dentro Eu vou mostrar pra vocês O que foi lá Que recusaram a carga Porque eles não queriam entrar Olha eu tenho que dar uma vez e eles não conseguem e eles não conseguem o treino o que é o treino? 20 20? sim tem apenas um hooker sim sim para que eles ambos eles disseram não há um não há um não há um não é seguro eu tento de se acessar eu tento de acessar não há um então eles não conseguem? sim e há um 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 para a entrega então hoje não conseguem não Eu tenho um prazer do mesmo problema. É isso aí, mano. Olha, galera. Eu sou um pouco. Vamos lá, mano. Não. E aí galera, o problema é esse daí Esse é um colega, meu E o outro arrancou esse painel aqui, ó Quebrou isso aqui tudo, ó Mas não esse aqui, tá ali na frente Por causa dessa bosta Se eles não quiser descarregar, não tem nem como descarregar, né Olha só que merda Vamos lá Vamos ver o que eles querem fazer E esperar o outro chegar acabando Descemos Descemos da criança Tá ali na frente, o mecânico tá ali dentro Passou a van, né Tá aí a vanzinha Peguei tudo? Peguei Agora é só De caminhoneiro é vanzeiro Que horas são? São 7h20 já 7h22 Outro motor aí, tá? Vai levar aí, ó Esse aí também é da minha empresa E acho que deu alguma coisa, hein E acho que deu alguma coisa, hein Foda Vambora, 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 já tá tarde já Tô esperando aqui Vambora, vambora, vambora Vambora que já tá tarde Já vai dar 8 horas, eu tô aqui ainda Ficou só com uma carga Aqueles que rejeitou O cara descarregou ali dentro E ficou só com uma, né Ele vai lá fazer a entrega E essa van aqui, ela é nova, hein Nova sim Dois mil e Dois mil e quinze Dois mil e onze Isso aí Os caras repõem pra fuder Vambora 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 7 e 20, vai chegar lá pras 8 e meia, 9 né, que eu comecei as 3 e meia da manhã, tem cabimento? Vem aqui ó 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 Vem aqui pra ficar O problema é que esse aqui chega mais rápido, né? Tem um monte de espia ligada ali. Seis marchas, mas mais do que setenta não vai não. Um pé carcado até lá embaixo. Vamos lá. Um pé carcado até lá embaixo. Um pé carcado até lá embaixo. Fazer o quê? Cheguei na ponte já. Vou reduzir que aqui é cinquentinha, né? Olha que essa van aqui é mais de setenta, ela não vai. Mais de setentinha não tem jeito. Pézão encarcado até no fundo, mas vai não. E a carga que ficou lá no caminhão, ela vai ser entregue bem aqui embaixo aqui, ó. Pra passar lá e começar a descer dá pra ver, porque tá bem aqui do lado aqui, ó. O depósito, né? O depósito, né? Tá que é cheiro imprigo na água. Não tem freio motor aqui, ó. Como é que faz? Vai ser entrega lá nesse calpão aí, ó. Aqui lá, ó. Aqui lá, ó. Sarsburg. Como eu deixei o cara lá em cima, né? Ele ainda vai gastar ainda aí uma... Ficou só uma meia horinha boa ainda pra chegar aqui. Legal isso aí, ó. Incrivelmente, olha só como é que tá vazio isso aqui hoje. Incrível. Apitou um trem, hein? Bora. Acabou os radars, vambora. Fala que só falta mais um pedacinho, caramba! Tá, é doido! Tem que pegar as curvas devagarzinho, né? Porque senão a bicha deita. Não pode pegar as curvas muito rápido não, porque senão a bichinha deita. O retão pode ir de boa, mas na curva eu tenho que pegar na maciotinha. Não, homem, você tá tirando meu embalo, porra! Vamos! Doido pra ir pra casa, tomar banho, comer, fazer alguma coisa diferente? Tá doido o dia todo fora? Só o problema? Se tocou, ó. Ele viu que nós é polícia. Aqui tem aquelas luzinhas que ficam piscando lá em cima, né? Só dá uma ligada aqui e pisca aí e o cara fica doido. Vixe, é igual os homens! Vixe, é igual os homens! Eu já dei tão pau em vão lá na Itália que, nossa senhora! Carregada de caixa, até na tampa, fazer a entrega, né? Era só no gás! E essas bichinhas aguentam uns trancos fodidos, né? Dramacho não! Chegamos! Tá doido? Ainda bem! Bom, chegamos! Já vamos encerrando o vídeo, curtiu, já sabe! O canal clandestino dizendo, aquele beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó! Ai, ai, ai! Só a capa da gaita! Pass vai, ó! Tchau, tchau! Wow! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.